Olá meus amigos, como é que vai? Tudo bem? Professor Carvalho, mais uma vez aqui com vocês e nessa aula fenomenal, espetacular, análise de sábado. Mas professor, por que essa aula é tão espetacular? Por que você acha essa aula tão fantástica? Meus amigos, eu estou trazendo treino para o seu inconsciente. Eu estou te deixando cada vez mais automático. Você precisa de excelência. Você precisa estar preparado psicologicamente e operacionalmente além do que você imagina. E para você estar além do que você imagina, você tem que despertar o seu automático. Eu não posso gravar um vídeo para vocês falando sobre notícias, sobre teorias mirabolantes. Eu preciso ser concreto, verdadeiro e preciso com cada um de vocês. Eu tenho que fazer com que a verdade habite nesse ambiente. Porque você vai operar, você vai se alinhar, seguir nossos ensinamentos. E você terá consistência no mercado, sim. Mas você terá consistência porque respeita os parâmetros, porque respeita a probabilidade, porque tem uma técnica e soma essas técnicas às virtudes. E lembre-se que você não está aqui para ser um simples trader, você está aqui para ser um man trader. Você está aqui para ser um dos melhores do mundo. Você não simplesmente vai operar, você vai se conduzir pelo mercado de maneira efetiva, definitiva, com uma confiança inabalável, sabendo exatamente o que está acontecendo. Você, quando olha para o gráfico de qualquer tipo, de qualquer ação, você sabe o que está acontecendo. Você sabe. Você sabe que aquele movimento é causado pela compra e a venda de todos os players. Você sabe que esse movimento é caótico. E como eu opero, professor? Porque descobrimos que dentro do caos existem momentos de organização. E se o mercado se movimenta de maneira caótica e dentro do caos existe organização, aonde será que está essa organização dentro do gráfico? São os padrões. É a bandeira de alta, a bandeira de baixa, a flâmula, a cunha, o diamante, o movimento contínuo. Esses são os momentos de organização. Professor, mas se eu entrar nesse momento correto do rompimento desse padrão, aonde o preço se organiza. Eu sempre irei ganhar. Jamais. Você apenas tem uma chance, uma probabilidade. E se protege. Você se protege fazendo apenas uma única operação. Uma única operação. Meus amigos, uma única operação. Protege o seu ganho. Uma única operação. Protege sua perca. Como assim, professor? A gente não sabe a direção que o preço vai tomar. Nós trabalhamos dentro de uma probabilidade. E se a gente tem apenas uma chance estatística, se eu faço a primeira operação e ganho, por que eu vou arriscar esse capital? Por que eu já estou com o dinheiro no bolso? Eu vou arriscar perder. Ah, professor, mas eu posso ganhar. Mas também você pode perder. E você não quer estar nesse ciclo de altos e baixos. Eu quero que você opere de maneira tranquila. Uma única operação já te deixa tranquilo. Você abre sua operação, compra ou venda, quando o seu trocidista é o sinal, atingiu o seu alvo de ganho, desligou o seu computador. Atingiu o seu alvo de perca, desligue o seu computador. Esse comportamento te faz consistente. Quando você perde, professor, como é que eu ganho dinheiro quando eu perco? É quando você só faz uma operação. Porque quando você evita grandes percas, você também está ganhando dinheiro. Ou seja, eu não tenho controle sobre minhas percas. Mas se eu quiser e quero, eu posso definir quanto eu vou perder quando chegar o momento de perder. É impossível evitar uma perca. Mas eu decido o seguinte, se eu perder, eu quero perder somente 5%. Se for para perder neste dia, eu quero perder 2%. Eu decido quanto eu quero perder. Ou seja, eu não vou ser pego desprevenido. Eu sei o que vai acontecer. Quando eu ganho, eu paro, protejo o que está no meu bolso. Quando eu perco, eu paro. Para mim, não perder mais do que eu queria. A matemática começa a bater. Aí você começa, presta atenção, que você começa a operar 5% do seu capital. Você pode operar 4%, 2%, mas sempre o mesmo valor. Quando eu decido ganhar, eu quero ganhar 50%. E quando eu perco, eu quero perder 50%. Olha que maravilha. Se o mercado pode me proporcionar 50 reais em uma operação, por que eu não posso proporcionar 50 reais para o mercado? E como eu ganho dinheiro, professor? A gente tem uma técnica que entrega mais ganhos do que perca. Eu vou fazer várias operações, 30 operações. No final, eu ganhei mais operações do que eu perdi. Ganhei dinheiro e movimentei a economia, porque eu também coloquei dinheiro no mercado. Eu entreguei dinheiro para o mercado. Eu não somente ganhei, eu entreguei. E esse gesto é nobre dentro do mercado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal agora. E ative as notificações. Por que, professor? Porque eu sou verdadeiro com você. Eu sou seu amigo. Eu não estou aqui para iludir e nem para enganar vocês. Eu estou aqui para dar uma direção, um caminho e um detalhe. Você não precisa nem sair para operar para saber o que eu estou dizendo. É real. A própria lógica. Se você permanecer dentro do canal, assistir nossas aulas, você vai perceber que tudo o que é dito é lógico. Lógico. Você não precisa usar mais do que 5% do seu raciocínio. Para você perceber que esse é o seu lugar verdadeiro. Quem quiser contratar a mentoria do professor Carvalho, na descrição do vídeo tem um contato do WhatsApp para você tirar sua dúvida. 365 dias, eu estarei do seu lado. Do zero ao seu primeiro bilhão. Meus amigos, prestem atenção. Aqui eu tenho o dólar minimizado. Das 9 horas da manhã até o final da tarde. Isso aqui é lindo demais. Isso aqui é um sonho. Eu estou vendo o que aconteceu. Minimizei o gráfico. E como um todo, eu estou vendo ele do início até o final. Eu estou vendo aqui uma maravilha. É o espetáculo. Isso aqui nos aperta. Professor, o que causou esse movimento? O fato dele ser aleatório. Isso é o movimento aleatório. Poderia passar horas visualizando isso aqui. Horas. Mas vamos analisar como o dólar se comportou. Professor, qual a importância? Repetição. Treino, treino, treino em cima de treino. Você precisa treinar. Em momento nenhum, em momento nenhum, você vai deixar de treinar. Todos os dias focado. Porque vocês acham que nós temos todos os dias aula aqui no canal. Para você em nenhum momento afastar sua atenção disso. Você em um dia tem uma aula. No outro dia já tem outra aula. No outro dia, outra. Sábado, domingo. Você todo o tempo focado. Focado naquilo que vai te libertar. Meus amigos, vocês como subalternos são obrigados a focar em trabalho de outras pessoas. Foquem no seu trabalho. Não deixe que as pessoas escravisem a sua mente, nem a sua conduta. Nem sua e nem da sua família. Se inscreva no canal e venha aprender a operar no mercado financeiro com o professor Carvalho. Aqui na Mental Mentrader. Meus amigos, vamos lá. Vamos analisar. Vamos analisar o dólar. Vamos ver como o dólar se comportou na sexta-feira. Análise e fechamento do mercado. Analisando o MinDólar. Beleza? Meus amigos, a gente já percebeu aqui. A gente já percebeu que temos o gráfico minimizado. Você pode perceber aqui na linha do tempo. Desta linha que está na vertical, para a direita, começa às 9 horas da manhã, aqui até as 17h41, 17h30, no final da tarde. Vamos lá. Vamos fazer nossa análise. Meus amigos, eu não posso vir para cá com aquela conversinha afiada de notícia. Eu prefiro vir diretamente mostrar aquilo que te agrega. Porque se você vai disponibilizar do seu tempo para estar aqui, que seja para agregar, construir, elevar. Então, vamos lá. Meus amigos, olha o que eu estou vendo aqui de cara. Olha essa cunha de alta. E diga. E diga se isso não é uma cunha de alta perfeita. Meus amigos, perfeito. Olha o movimento dela. Ela vem da resistência. Toca no suporte. Isso aqui é lindo demais. Que lindo. Que imagem linda. Do suporte para resistência. Da resistência para o suporte. Do suporte para resistência. De repente, o rompimento. Operação de quê? Operação de venda. Toda vez que o preço cair, vendo caro e compro barato. Mas, meus amigos, olha a beleza disso aqui. Olha o rompimento digno. Digno. Aquele rompimento justo é impossível. Você perder esse rompimento porque ele não olhou nem para trás. Professor, que horas foi esse rompimento? Se eu clicar aqui, nessa linha. Vai dar o pontilhado lá na pontinha dela. Olha esse pontilhado aqui. Me diz o horário. Nove e vinte. Ou seja, vinte minutos de análise, você já tinha essa oportunidade. Você com a sua visão apurada de main trader, você poderia visualizar essa oportunidade. Quantos minutos? Quantos minutos? Vinte minutos. Vinte minutos de mercado. Meus amigos, quem é que trabalha vinte minutos por dia? Quem? Vale sim a pena. Sabe por quê? Você com a sua visão main trader, ia identificar essa bandeira de baixa. Olha essa bandeira de baixa linda. Que um detalhe. Que um detalhe fenomenal. Meus amigos, não tinha como você não entrar primeiramente nesse canal de alta. Isso aqui é muito glorioso. Porque ele é um canal de alta. Com um rompimento fantástico, exatamente aqui, ó. Olha o rompimento dele. E logo em seguida, nós temos cunha de baixa. Logo em seguida, eu tenho uma belíssima cunha de baixa. Não, na realidade, meus amigos, não é uma cunha. Olhando com outra ótica. Deixando o alinhamento mais perfeito. Prestem atenção. Esse alinhamento. Os toques que eu deixo na base, ó. Na base da maioria dos candles que mais se aproximam da linha de suporte. Prestem atenção nisso. O rompimento dele merece aplausos. Perece, meus amigos. Olha o tamanho dessa bandeira. Mas com um pano desproporcional. Quando eu digo assim, meus amigos, o pano dela ficou muito grande. Desproporcional ao mastro. O que nós vamos fazer? Vamos apagar. E vamos ficar apenas com um canal de baixa. Com um rompimento fenomenal. Que horas? À 10h35. Em a hora de mercado, tivemos uma, duas, três, quatro, cinco oportunidades. Com certeza, você que estivesse operando, jamais ia deixar passar esse belíssimo canal de baixa. Jamais. Você com a sua visão, man trader, você ia identificar. E um detalhe. Você ia rapidamente entrar nesse rompimento. Professor, eu não estou conseguindo entender. Aonde está o seu alvo de ganho, o seu alvo de perca? Acompanhe as lives. Para você não chegar aqui perdido. Porque quem acompanha a live, quando eu digo o seguinte, ó. Bem aqui eu tenho uma cunha de alta. Vocês que acompanham a live, já sabem exatamente onde é meu alvo de ganho. Onde é que é? Seria bem aqui, ó. 5.520. Eu represento por uma linha verde. Prestem atenção, ó. Uma linha verde. O meu alvo de ganho ficaria exatamente aqui, ó. 5.514. Quem acompanha sabe. É por isso que eu não coloco. Eu faço só análise aqui. Mas você que acompanha. Então, você que não está sabendo o que está acontecendo, acompanhe as aulas. Tem o link das playlists aqui na descrição do vídeo. Principalmente, comece assistindo a playlist Padrões Gráficos. Comece assistindo esse. Padrões Gráficos. Eu falo de cada padrão desse de maneira específica. Depois você vai assistir todas as aulas, day trade, ao vivo, as que estão gravadas, até as atuais. Assiste todas. Porque ali tem um conteúdo e coisas que são ditas, que agregam tanto na sua vida que você nem imagina. Você é elevado a outro nível psicológico para operar, para estar tranquilo, para entender, compreender, ser um observador, ser um crítico, ter uma opinião formada sobre as coisas. É isso que eu quero de cada um de vocês. Olha que operação linda. Aqui nessa cunha de alta. Então, quem não sabe o que está acontecendo, é só acompanhar, gente. É só acompanhar o canal. Se inscreve no canal, que todos os dias estamos aqui. Todos os dias. Meus amigos, prestem atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Esse aqui é um padrão que a gente descobriu aqui na aula. A pirâmide. Eu posso considerar uma pirâmide. O rompimento dela é sensacional. E quando esta pirâmide rompe, eu tenho logo em seguida uma bandeira de alta. Gente, espera aí. Que horas foi esse rompimento? 11 e 21. Ele rompe. O rompimento dele me entrega canal de baixa. Esse canal de baixa, ele rompe exatamente às 11 e 34. Olha o rompimento desse canal de baixa. O próprio rompimento dele é um canal de alta. Professor, eu não estou entendendo o que é dizer. Que estamos encontrando oportunidades em qualquer fresta. Em qualquer canto. É exatamente. Na nossa visão main trader, você tem uma visão super apurada. Prestem atenção. Olha o rompimento desse canal de alta. Que horas foi exatamente esse rompimento? Às 11 e 45. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De nove horas da manhã às 11 e 45. Eu tive dez oportunidades de ganhar uma operação. E como você vem chegar para mim dizer que não conseguiu ganhar uma operação com a nossa técnica? Como? Me explica como? Porque a prova está aqui. Basta você ter a visão para você compreender e conseguir. Compreender e conseguir reconhecer tais oportunidades. Das nove horas da manhã às 11 e 45, tivemos dez oportunidades. E um detalhe. E um detalhe. As oportunidades não pararam por aí. Por quê, professor? O que está acontecendo, professor? Olha o tamanho desse canal de baixa. Olha o tamanho do canal de baixa. O rompimento dele, exatamente aqui. Olha o rompimento. Ele poderia... Ele deu stop. Por quê, professor? Porque a gente ia entrar bem aqui. O 5.534 seria a nossa entrada. Sim, a verde. Nosso alvo de ganho teria exatamente 5.539. Nosso alvo de ganho. Já nosso stop ficaria exatamente 5.529. 5.529. Ou seja, ele rompeu, entramos aqui. O mercado voltou contra a gente e atingiu nosso stop. Perfeito. Eu vou até deixar esse padrão vermelho. Porque quando a gente me imitar, eu vou conseguir identificar ele. Saber que tivemos um stop aqui. Professor, tivemos um stop claro desde a primeira aula. Eu falei para vocês que o stop é natural. E quando você compreender e sentir que o stop é natural, você nunca mais vai ficar abalado com uma perca no mercado. Olha esse pequeno canal de alta aqui, meus amigos. Olha esse pequeno canal de alta com um rompimento lindo. Com um rompimento indiscutível. Você não tem como indagar. Você não tem como pensar de outra maneira. Porque isso é um rompimento fenomenal. O próprio rompimento desse canal de alta é um canal de baixa. Que rompe mais lindo ainda a operação de compra. Que horas foi isso, professor? Que horas? Doze e vinte e quatro. Meus amigos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze oportunidades dentro do mercado. Das nove horas às doze e vinte e quatro. Professor, a gente ainda tem oportunidade sempre com a nossa visão. Teremos oportunidade. Por quê? Não reconhecer uma flâmula como essa. Professor, eu nunca vi uma flâmula na vida. Pois agora você tem um exemplo. Nunca vi uma flâmula romper. Pois agora você está vendo. Mas professor, eu nunca vi um triângulo descendente. Não seja por isso. Eu tenho um perfeito. Para te entregar na sua mão. Professor, esse é o triângulo descendente? Exatamente. Olha a linha de cima dele descendo. Aonde é o rompimento dele, professor? Professor, eu nunca vi um triângulo simétrico. Eu tenho um belíssimo. E um detalhe. Ele é tão bem delineado. Eu não precisaria nem traçar as linhas. Professor, isso é um triângulo simétrico? Claro, eu tenho outro logo aqui. Esse aqui é mais lindo ainda. Parece a ponta de uma flecha. Olha aqui, gente. Parece a ponta de uma flecha. Lindo, lindo. Isso aqui é lindo demais. Olha que bacana. Olha que bacana. Eu tenho outro triângulo descendente. Agora, gente, preste atenção. Esse triângulo descendente que vem de suporte, resistência, da resistência ao suporte, do suporte à resistência, da resistência ao suporte e do suporte para o rompimento. O próprio rompimento dele já é uma cunha de alta. Só que essa cunha de alta, ela entrega uma perca. Isso é o rompimento do triângulo simétrico. Operação, operação de compra. Professor, por que eu estou fazendo essa análise? Isso aqui é a sua vida. Isso aqui é a sua vida. Você tem que estar focado nisso aqui. É isso que te traz resultado. Não é outras coisas. É isso aqui. Prestem atenção nesse belíssimo retângulo. Professor, a gente perdeu essa cunha de alta? Claro, claro. Olha como ele desce pouco. Porque a gente ia entrar bem aqui, gente. Vamos ser sinceros. A gente ia entrar bem aqui. Quando a gente viu realmente que teve um rompimento lindo. Ele não ia atingir nosso alvo de ganho. Ia voltar e atingir nosso stop. Exatamente bem aqui em cima. Aqui que ele ia atingir nosso stop. Beleza? Então, perdemos a operação? Vamos deixar vermelho para a gente identificar quando a gente minimizar como um todo. Meus amigos, eu amo fazer essa análise. Amo fazer essa análise porque quando eu terminar esse sábado maravilhoso, analisando o gráfico de ontem, sexta-feira. Isso é fenomenal, gente. Eu termino de fazer essa análise e estou muito mais forte. Olha o rompimento da qualidade. Olha a qualidade desse retângulo, cara. Toda vez que eu vejo um retângulo, eu me lembro do Rodrigo. Rodrigo, professor, eu não vou mais entrar no retângulo. Por que, Rodrigo? Toda vez que eu entro, eu levo stop. Eu acho que ele tinha levado só três stops, mas já estava se traumatizando. Eu digo, não, cara. Olha aqui, olha só como os retângulos são satisfatórios. Operação de venda. Rompimento sensacional. O preço está caindo. Gente, olha isso aqui. Olha esse outro retângulo. Olha a qualidade desse. Nossa, gente. E o rompimento dele é mais lindo ainda. Dois retângulos, operação de venda. Dois retângulos. Agora é o seguinte. Agora ficou lindo. Ainda bem que isso está gravado. Olha aqui, Grande Mauro. Olha aqui, Nete. Olha aqui, Rodrigo. Olha aqui, Thomas. Olha que coisa bacana, gente. Olha que coisa bacana. Olha que coisa legal. Olha as oportunidades que a gente tem. Que horas? Que horas rompeu esse retângulo? Às 15h14. Às 15h14 rompeu esse retângulo. O que é que eu tenho, gente? Esse retângulo, quando ele rompe, já é fazendo esse canal de alta. Esse retângulo, quando rompe, é o canal de alta. E não tem como negar. Logo em seguida, eu tenho outro retângulo. Ele rompe. Esse retângulo rompe. Ele caminha um pouco a nosso favor. Quase atinge o nosso stop. Mas ele atinge o nosso ganho exatamente aqui. Quem acompanha nossas aulas? Nossa, gente. Olha aqui no final da tarde como a gente teve um show. Um show. Isso aqui é um show. Um show. Um show de retângulos. Por quê, professor? Eu tenho mais um aqui. Agora me diga. Eu tenho mais um. Olha que lindo. Olha que belo. Olha que fenomenal. Meus amigos, o que me deixa mais perplexo é saber que após o rompimento desse retângulo, a nossa análise tem que ser a mais simples possível. É por isso que eu sou muito claro. Eu acredito que eu sou o mais claro que eu possa ser com vocês. Porque eu não quero um operacional complexo. Eu quero um operacional simples de fácil entendimento. Para que não haja indagações. Nossa, cara. Olha esse diamante. Olha, faz uns dois dias que eu não vejo um diamante, cara. Olha que diamante lindo. Toda vez que eu vejo um diamante, eu me lembro do meu aluno, Maxon. Ele tem uma facilidade para... Nossa, cara. Maxon, esse diamante em sua homenagem. Olha que coisa linda, cara. Olha o rompimento dele. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhuma aula. Você quer aprender a operar no mercado financeiro? É isso que você quer? Você quer aprender a operar de verdade? Você é determinado? Você é inteligente? Você é forte? Você quer ir muito mais além? Se inscreva no canal e ative as notificações. Meus amigos, no final do mercado, no final, o último suspiro. Olha aí, Rodrigo. Você que opera sempre no final da tarde. O último movimento. O último movimento é um triângulo simétrico que rompe com excelência. Vamos minimizar. Vamos minimizar. Nossa, gente. Nossa, cara. Que imagem. Que imagem para se contemplar. Que imagem. Quantas oportunidades. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Vinte e nove oportunidades. E você vem dizer para mim que você não ganhou sua operação. E você vem dizer que a técnica não funciona. E você vem dizer que não sabe o que está fazendo. Tornem-se uma entrê-de. Para você saber o que está fazendo. E não ter dúvidas de quem é. E de quem vai se tornar. Tornem-se uma entrê-de. Até nossa próxima análise de sábado. Vinte e nove oportunidades. Das nove horas da manhã até o final da tarde. Isso é mais do que fantástico.